Com o preço do combustível nas alturas, agora é que o André não tira mais a caminhonete da garagem. Há cinco anos, o advogado optou por trocar o veículo de quatro rodas pela Magrela para os compromissos do dia a dia, como ir ao trabalho, por exemplo. Com a troca, consegue economizar mais de R$ 1.200 por mês, que seriam gastos com o diesel. Em contrapartida, mensalmente, eu tenho em torno de R$ 150, talvez R$ 200. Então, é uma economia bastante considerável. A caminhonete, que tem menos de 50 mil quilômetros rodados, ele usa só em viagens, para carregar compras ou em caso de emergência. A paixão pela bicicleta já o acompanha há mais de 40 anos. Aos 57, ele ainda participa de várias competições dentro e fora do estado. Uma opção de vida que, para ele, é sinônimo de saúde, sobretudo agora na pandemia. Essa daqui é a bicicleta preferida, a que é mais utilizada no dia a dia pelo André. Ele já pratica o esporte há mais de 40 anos, mas descobriu que para o dia a dia, para trabalhar, para resolver coisas do cotidiano, a bicicleta é uma grande aliada. André, como é que é? Essa aqui, você elegeu como a mais prática do dia a dia. Por quê? Essa bicicleta aqui é a bicicleta que eu utilizo no dia a dia. É uma bicicleta feita em fibra de carbono, com os câmbios eletrônicos. Então, é uma bicicleta que dá muito prazer em utilizar, tanto em competições, quanto no dia a dia. Mas e quem não tem a opção de deixar de usar o carro? O que fazer para economizar? Estivemos num dos laboratórios de engenharia mecânica da UFG e falamos com um especialista. O primeiro passo é a manutenção em dia, seja de peças do motor, assim como o alinhamento e a qualidade dos pneus. Detalhes que podem aumentar o consumo de combustível em até 30%. Trocar rolamentos que estão com defeitos, que fazem você gastar mais combustível. O ar-condicionado que não está funcionando de forma adequada, que a pressão do gás está baixa, ele vai ficar atuando mais vezes. Então, você vai gastar mais energia também e, obviamente, mais combustível do veículo para manter o ar-condicionado. Funcionando e manter aquela temperatura dentro da cabine. Tudo isso vai influenciar. Mas o maior vilão está atrás do volante. O motorista apressadinho. Às vezes o motorista está um pouquinho mais agitado, então ele tende a ficar acelerando mais e freando mais. Então, além de gastar mais combustível, ele vai desgastar mais o carro dele. E numa cidade como Goiânia, com fluxo grande, com muitos semáforos, a gente vai conseguir sempre uma média de 35 km por hora. Qualquer coisa acima de 50 km por hora, a gente está gastando muito mais combustível e desgastando mais o veículo. E, no final das contas, a gente vai chegar no mesmo tempo em casa. E, no final das contas, a gente vai chegar no mesmo tempo em casa.